Se eu vou olhar se tem dentro, viu? Dentro? É, na cerâmica, bota o calço. E por que te bota um pra lá, um pra cá, um pra cá, um pra cá, tudo atravessado igual o Mãe do Pantanho? Isso aqui não é pra amarrar, não é amarração, não. Ó, tem um dentro aqui, ó. É o dentro na cerâmica aqui, amancebada. Ó, tem outro dentro aqui embaixo, viu? Vai lavar um primeiro, pra pegar na minha ferramenta? Oxê, melar tudo aí. Mas tá bozinho, tá? Não, não tá nada bom aí, não. Cara, falta o aperto final, cara, lá aqui. Não tem nada bom, não. Ó o buraco aqui, ó. Ó a brecha, ó. Sim, eu faço o que agora? Aí aperta com alicate as cunhazinhas agora. Cara, nesse alicate aí não, cara. Cara, nesse alicate aí não, cara. Cara, cara. Ei. Tu quebrou a cunha, bicho? Mais ou menos nesse alicate aí não, cara. É um alicate de apertar isso aí. É um alicate específico. Guarda isso aí, joga isso aí fora. Esse alicate aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse, esse. Oxô, mano. É um alicate. Obrigado.